A Toca Livros hoje traz pra você tudo aquilo que você tinha curiosidade, mas tinha vergonha de perguntar. Então solta a vinheta! Hoje o audiolivro é o Manual Mínimo do Casal Swing. E eu trouxe a escritora e narradora deste audiolivro, que é... Marina? Marina! Marina vai contar tudo aquilo pra gente que a gente tinha curiosidade de saber. E ela trouxe, escreveu e narrou aqui na Toca Livros. Como é que se fala? Uma frequentadora? Uma participante? Uma praticante. Uma praticante? Como é que você divulga esse meio, né? Você tem um blog, que é bem bacana. Sim, eu escrevi um blog, comecei a escrever um blog tem cinco anos, porque eu senti a necessidade de falar das coisas boas que estavam acontecendo no meu relacionamento. Enquanto Márcio transava com a Marina, não parava de pensar em outra mulher junto com eles. Com a Marina, acontecia a mesma coisa. Na hora da transa, outros homens passavam pela cabeça dela. Horas como todo mundo, fomos ensinados que isso não é certo. Que um casal tem que ficar ligado no outro e só o tempo todo. E por isso nunca falamos nada sobre nossos pensamentos pervertidos com o outro. Sempre guardamos só para nós mesmos, achando que o outro era o maior santo do universo. Mas que surpresa, gostosa, diga-se de passagem, quando descobrimos que os dois pensavam nas mesmas aventuras sexuais. Acima de tudo, a Marina tem uma facilidade tremenda de escrever. Você sempre quis ser escritora, Marina? Não. Nunca. Nem me passou pela cabeça ser escritora na vida. E sem essa pretensão, como é que veio essa coisa assim? De onde vem essa habilidade de escrever assim? Eu não sei. Eu sempre fui meio certinha na escola. Então eu gostava de fazer tudo correto. Aprendi o português correto, aprendi a falar corretamente, aprendi a escrever corretamente. Ou seja, já é uma facilidade meio nata. O legal de escutar o seu audiolivro, de conhecer o seu trabalho, é, acima de tudo, coisa que o universo traz, de conhecimento, de experiência, e as posições críticas, sociais, morais, que você coloca no audiolivro. Porque quando a gente pensa em swing, a primeira coisa que vem à cabeça é uma putaria, né? Quando a gente começou, eu e o meu marido, nós percebemos que não é só isso. Na verdade, tem toda uma questão de relacionamento mesmo, tanto entre o casal quanto entre outras pessoas. E existe uma sociedade, uma comunidade, enfim. É um mundo paralelo que a gente não sabe, ou que a gente acha que é muito simples. Ah, é só chegar lá em algum lugar, numa festa, numa casa de swing, e fazer sexo com quem você quer. Não, primeiro ponto. Não é bem assim. É putaria, mas tem ordem, negócio organizado. Se organizar, todo mundo transa. Brincadeira, Cleiton. Mas, enfim, a gente começou a perceber que era muito mais do que sexo. Sei lá, me senti na obrigação de divulgar isso. O legal que a gente percebe no livro, quando você traz, não é só o relacionamento sexual, mas é o estilo de vida. E, acima de tudo, quando você traz um novo debate, para os debates que já vêm ocorrendo no século XXI, né? Sobre feminismo, sobre racismo. Eu achei incrível você comentar sobre isso. Sobre prevenção, né? Higienização, prevenção contra doenças venéreas. Como foi para você mexer em temas que estão além da sexualidade do mundo swing? Eu me senti bem à vontade, porque eu acredito que o ser humano, ele não é dividido em compartimentos. Nós somos um todo. Então, não adianta você querer ser um bom cara na cama, ou ser uma mulher maravilhosa sexualmente, se você não tem o resto da sua vida legal. Então, por exemplo, transo legal, mas estou cheia de doença, nunca fui no médico, nunca fiz um exame ginecológico, não sei o que é isso. Não, está errado. Ou então, eu gosto muito de fazer sexo, mas, pô, meu relacionamento é uma droga. Meu marido me obriga, ou eu obrigo meu marido. Então, o ser humano é um todo. Não adianta a gente querer falar de uma coisa só, sem abranger todas as partes dele. Não é preciso dizer nada sobre você, nem ouvir nada sobre o outro. A afinidade sexual pode acontecer entre qualquer pessoa, por mais diferentes que possam ser. Mas, como não estamos imunes à nossa própria humanidade, é de praxe que exista algum tipo de rótulo que possa nos proteger da intolerância da sociedade e da ignorância do preconceito. Nesse meio, a gente tenta ser extremamente democrático e social, e cada um pode ter a sua crítica dentro do conteúdo adquirido, ou seja, você precisa ouvir o audiolivro para, inclusive, pensar um pouco além. Isso que é interessante. Ouvir o audiolivro, o manual mínimo, do casal swing, vai trazer você alguns debates internos. É impressionante como você chega e conclui esse livro. Exatamente. Você não precisa ser praticante de swing para visitar um lugar diferente, uma balada liberal, por exemplo. Muito menos você precisa ser adepto dessa modalidade, de estilo de vida, para ler um livro como esse. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mesmo porque acredito que swing e vida liberal não é para todo mundo. Mas daí a aceitar que meu casamento não tem amor porque praticamos swing é um absurdo. O que eu consigo ver é justamente o oposto. Quanto mais livre meu parceiro for, mais feliz eu me sinto enquanto ele estiver comigo, porque é certo que ele me ama. E vice-versa, claro. Quem não liberta o parceiro vive uma vida de incerteza, pois nunca saberá se o que ele sente é de verdade ou é simples falta de opção. Outro momento que eu quero ressaltar e que você comente para a gente sobre a força feminina que há no meio swing. É fantástica. E eu me descobri muito mais feminista do que eu já imaginava que era. Porque o swing, na verdade, ele tem uma força, aliás, ele dá um empoderamento feminino muito grande. O casal, ele começa um casamento, aquela coisa de rotina, a mulher não se cuida mais, não tem tempo, fica cuidando de filho, cuidando de casa. E aí ela não sabe por que o casamento vai mal, não sabe por que o marido não olha mais para ela, não sabe por que o marido vai ficar com outra mulher na rua. E o swing, ele traz de volta para a mulher essa forma de amor próprio. ela se olha no espelho e fala cara, eu preciso melhorar. Não apenas eu digo isso, mas já tive várias amigas que entraram no swing e falaram exatamente a mesma coisa. Marina, o swing mudou a minha vida. E não foi só o meu relacionamento, ela mudou a minha vida mesmo. Eu passei a comprar roupas melhores, eu passei a fazer dieta, fui para a academia. E não só a questão da estética para a mulher é muito forte, como a questão da atitude. A mulher no swing, ela tem o poder de mandar ou desmandar. Afinal, o sexo não rola, de repente, se a mulher disser não. Mesmo no swing, isso é uma coisa complicada e é levada com muita seriedade. Então, mesmo ali na casa de swing, ou durante uma troca de casais, se a mulher disser não, acabou. E com isso, a mulher vai descobrindo que ela tem poder, que ela pode fazer as coisas que ela tem vontade. Que bacana! E que abre uma discussão imensa, né? A gente fala... Muita coisa para dizer. Tanto sobre assédio, e de repente a gente fala de um lugar que também a pessoa não tem o direito de assediar sem a permissão da mulher. Eu achei incrível isso. Porque é num ambiente onde a sedução prevalece. Então, não tem assédio. Você vai, conversa com um, conversa com outro, mas todos ali estão querendo seduzir e ser seduzidos. Na verdade, a questão do assédio, ela anda junto com a questão do respeito, que é o ponto-chave de tudo. Então, quando você respeita o próximo, independente do tipo de roupa que ele usa, independente do tipo de estilo de vida que ele leva, cara, tudo dá certo. Não tem erro. Como foi narrar o próprio audiolivro? Estranho, porque eu nunca tinha feito isso e até achei minha voz muito esquisita, mas, no fim, foi legal. Eu preciso dizer que você arrasou. Foi uma belíssima narração. Você falou com propriedade, você entende do assunto, então a propriedade veio. Então, o legal de ouvir esse audiolivro é ouvir pela pensadora que elaborou os textos. Os textos são bem legais. Vai falar de feminismo, vai falar de machismo, vai falar de orientação, de prevenção, de morais. Por que não? Porque, é como a Marina disse, não precisa ser uma frequentadora, mas o conhecimento vai te trazer uma nova visão do próprio mundo, né? E abrir espaço para debates, para outras culturas, enfim. Eu sou suspeita para dizer, né? Mas eu acho que vai ser legal. Então, gente, aqui no Atacar Livros é assim, a gente conta história para todos. Então, se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, bate na sineta para mais informações, se inscrevam no canal. E conte para a gente qual foi a sua experiência a dois que mudou a sua forma de ir olhar o mundo. Comente aqui embaixo. E até mais! Oi, pessoal. Eu sou a Marina. Eu sou escritora e narradora do livro Manual Mínimo do Casal Swing. Gostaria que vocês ouvissem o meu livro. Vai lá no Atacar Livros, baixem ele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um beijo. Até a próxima.